Com o espaço VIP da Serrinha, tendo o patrocínio da Brahma, que irá sim evoluir este acordo nos próximos meses. Quero trazer uma novidade, essa informação que eu consegui junto com o Peregrito Brizado. Será que a Brahma pode, por exemplo, patrocinar o Goiás no uniforme ou até mesmo nas redes sociais, como faz em outros clubes do futebol brasileiro? Como surgiu essa parceria do Goiás junto com a Brahma e a possibilidade de expansão dentro do estádio da Serrinha? Fazer outras coberturas dentro do estádio, o Nemirides, enfim, sobre o complemento dessas obras que deveria ter acontecido já. Quero comentar com vocês, utilizando também este gatilho da Brahma, que conseguiu estar bem ali no Goiás, pelo menos no aspecto do espaço VIP. Quero comentar da mesma forma sobre o jogão de logo mais entre Goiás e Goianésia, quais são as prováveis escalações, como o técnico Zé Ricardo deverá montar essa equipe e o que eu espero do Goiás, por exemplo, nesses jogos, nessa sequência de partidas dentro de casa, buscando manter a liderança e rotando o seu time. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo também, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes. Da mesma forma também, o link da Strike 77 Bet, casa de apostas esportivas, onde você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, até R$ 7.000, concorrendo a vários prêmios semanais e também pautando nesse jogo do Goiás no Campeonato Goiano. É só pegar o link que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, fazer o seu cadastro e pesquisar pelas partidas do Campeonato Goiano. Como eu estou gravando esse vídeo um pouco antes, você encontra lá também os jogos do Campeonato Paulista, como por exemplo, São Paulo e Santos, um empate nesse jogo pagando 3,35 a cada real apostado, vitória do São Paulo em casa 1,86, empate entre Botafogo e Corinthians pagando 3,20, vitória do Red Bull Bragantino contra a Ponte Preta 1,42 e vitória do Itoana contra o Mirasol em casa a 3,20. Essas e todas as outras odds, os jogos dos Campeonatos Estaduais, como falei, você encontra também o Campeonato Goiano, só pegar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, fazer o seu registro e começar a apostar, lembrando que todos os seus depósitos e também saques imediatos via Pix na sua conta. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa partida de logo mais, na nona rodada do Campeonato Goiano, Goiás e Goianésia, às 7h30 no estádio da Serrinha. O Goiás que está na primeira colocação, tem 18 pontos, enfrenta o Goianésia que edificou a vida do Vila Nova, graças ao Goianésia hoje e obviamente a vitória do Goiás, o empate do Goianésia contra o Vila, o Goiás também chegando à primeira colocação. Goianésia que está na oitava posição, soma 10 pontos, em 8 jogos venceu 2, empatou 4 e perdeu outros 2, um time bem ajustado, mas que já não vence a 4 partidas, está longe da zona de rebaixamento, 5 pontos, mas busca agora uma melhor colocação para chegar até a fase de mata-mata. O Goiásia que poderá assim rodar o seu time nesta partida, o próprio técnico José Ricardo comentou sobre a possibilidade de mudanças, tanto a manutenção, por exemplo, do Ivan Torres, eu vejo como algo provável para pegar uma sequência como titular, engatar, por exemplo, o seu melhor ritmo de jogo, enfim, o entendimento do futebol brasileiro, que é muito necessário, isso ser feito durante a disputa de um estadual. Da mesma forma, o zagueiro uruguaio Martin Rea, que já está 100% à disposição, ficou no banco de reservas nas últimas 3 partidas e espero que ele consiga fazer uma partida como titular, mesmo a zaga do Goiás estando bem ajustado, o Ian Souto, por exemplo, participou de todas as rodadas até aqui, sendo titular. Eu testaria também o Diego Caetho, o José Ricardo, na entrevista coletiva, depois da vitória, sobre a Jataiense, pelo placar de 4x1, também mencionou isso, o Diego Caetho pegando o melhor condicionamento físico, não seria nenhuma surpresa também se ele aparecesse, por exemplo, ou na escalação titular, ou até mesmo no segundo tempo. Uma provável escalação do Goiás, aí com o Tadeu, o Everton, Martin Rea ou o Edu, o outro zagueiro, o Ian Souto. Lateral esquerdo com o Sander, meio de campo, o Wellington, o Juninho e o Ivan Torres, ou até mesmo o Diego, no ataque, Brenner Kulano, Alano e o Paulo Baia. Técnico usa Ricardo, que provavelmente não contará com o zagueiro Sidmar, o Vinícius também, nesta transição do departamento médico, e com o Getúlio, que sentiu um desconforto muscular e não participou da última vitória contra a Jataiense. Nessa provável escalação do Goiás, eu testaria o Martin Rea na zaga, também testaria, por exemplo, o Diego Caetho na lateral direita, e manteria o Ivan Torres na escalação principal. A questão é onde colocar o Dieguinho. Não foi tão bem, entrando no segundo tempo contra a Jataiense, verdade seja dita, mas é um jogador bem útil, um dos principais dentro desse plantel do Goiás. Aonde colocar aí? Eu colocaria na lateral direita. Já que primeiro volante o Wellington está bem, segundo volante o Juninho também, e o Ivan Torres pode fazer essa função de camisa 10, mesmo no momento ainda não tendo jogado mais bola do que o Dieguinho, eu acho muito necessário. Esta continuidade de pegar ritmo de jogo logo agora no Goianão, pelo lado do Goianésia, está na oitava colocação, vim com esse empate contra o Vila Nova. Provável escalação do técnico Luan Carlos, segundo o pessoal da Feras do Esporte, é com o Michael no gol, jogou muito bem contra o Vila. Ferrugem na lateral direita, dois zagueiros, o Railon e o Lucas Barbosa, lateral esquerda com o Anderson Sobral. Beio de campo Vinícius Paiva, outro Vinícius, Guilherme Henrique, e o Zotti, esse Zotti ex-Vila Nova, passou também pelo Londrina no ataque Iago e Luan. Quatro partidas sem vencer, Goiás e Goianésia que já se enfrentaram, o Goiás já venceu Goianésia 22 vezes, perdeu 3 e empatou 8, em 33 partidas oficiais. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, e o seu Pitaca a respeito dessa partida, lembrando que a gente volta ali por volta das 9h30, uma tradicional live do pós-jogo, já nessa quarta-feira. Tomara que com mais uma vitória com o Vicente do Goiás. O melhor lugar para você adquirir produtos personalizados do Goiás é na RT Facas, que a gente oferece tábuas para corte, também facas, copos térmicos, todos personalizados com o símbolo do Goiás, com o seu nome também no verso, e de outros clubes do futebol brasileiro. Uma ótima oportunidade para, por exemplo, presentear um ente querido, ou até mesmo a você próprio, né? Neste começo de ano, vou deixar todas as informações da RT Facas, tanto do Instagram, como entregas em toda a Goiânia e região, envios para todo o Brasil, e a loja física, que está localizada na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Todas as informações da RT Facas, esse longo parceiro, aqui no YouTube do Goiás, deu-se na descrição do nosso vídeo, fechado? Seguindo o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre o espaço VIP do Goiás, que acabou tendo, digamos, um patrocínio da Brama. Inclusive, ficou muito bonito, vou deixar essas fotos que eu tirei no último jogo contra a Jataiense. Personalização, esta obra que, segundo informações, declarações do Paulo Rogério Pinheiro, ainda na temporada passada, deveria ficar pronto naquela reta final de ano, né? Jogos contra o São Paulo, o Santos, o Vasco, o Cruzeiro. Acabou que o Goiás demorou um pouquinho mais do que isso, mas conseguiu, pelo menos, à primeira vista, né? Entregar um bom espaço ali para o torcedor VIP. E aí, muitos outros perguntando, pô, será que isso pode avançar, esse acordo com a Brama, para outros setores? Ou até mesmo, patrocinar o time nas redes sociais, como faz, por exemplo, nas redes sociais do Cruzeiro, do Vitória, do Bahia também, se eu não estiver enganado, tem sim patrocínios da Brama. Na camisa, eu acho que, eu não sei se é permitido, aqui no Brasil, né? Mas eu não estou conseguindo lembrar aqui de primeira. A Brama também que patrocina o América Mineiro, né? Ali naquele espaço, atrás do gol, por muitos anos, tinha o nome da cervejaria. Porém, consultei algumas informações, também falei com o Periquito Brisado, no momento não existe nenhum avanço da Brama. Foi um acerto do Paulo Rogério Pinheiro, na temporada passada, para o Goiás ter esse espaço da Brama, e também a maior personalização, né? Dos produtos da Brama, para o torcedor Alguem Verde. Foi, digamos, um acordo fechado com o Paulo Rogério Pinheiro, quando ainda era presidente do Verdão. Mas eu consegui avançar em informação, tá? Junto com o Periquito Brisado, um abraço aí para o Iago, que o Goiás, ele tem dentro desse projeto, naquele mesmo lugar, ali do Espaço Família, ou em outro da Serrinha, a tendência é que seja por ali, tá? De fazer um restaurante, um outro bar, aberto aos torcedores, como tem, por exemplo, no Oba, no Vila Nova, um restaurante que fica aberto durante todos os dias, com a vista para o campo, e etc. A tendência é que o Goiás também faça isso. Provavelmente, dentro daquele espaço, onde hoje é a área VIP, né? Com a Brama, ou em outro lugar, tá? Isso aí a gente ainda não tem a total certeza, mas é assim uma ideia já antiga do Goiás, que deverá acontecer após esta parceria com a Brama. E acredito que ficaria assim bem legal, né? A região ali do setor Bela Vista, com muitos moradores, várias opções também de passeios próximos, né? Então, ter um restaurante, um bar, enfim, com a vista para o estádio da Serrinha ficaria muito legal e aberto também em dias que não tem jogos, né? Acho que isso também é importante de se dizer. Então, sobre a Brama, é um acordo pontual, ainda fechado, assinado com o Paulo Rogério Pinheiro na temporada passada. A tendência é que não evolua, por exemplo, para uma compra de name rights, ou algo nesse sentido, ou até mesmo, patrocinar o clube. Pode acontecer algo nas redes sociais? Eu não duvido, tá? Mas como a gente já está aí em fevereiro, não tem nenhuma novidade sobre isso. Acaba sendo mais difícil, mas pode acontecer. Enfim, não vejo como impossível, não. E outro aspecto também, esta possibilidade da criação de um bar que deverá acontecer, tomara que aconteça ainda, neste ano de 2024. O Goiás que ficou muito próximo de fechar os name rights do estádio da Serrinha na temporada de 2021, né? Acabou que o Paulo Rogério Pinheiro tinha um acordo. Pelo que a gente pesquisou, era uma empresa multinacional, depois passou para uma empresa de engenharia, e acabou que esse negócio não foi para frente, muito por conta dos vários, as várias dificuldades econômicas, né? No Brasil e no mundo também, entre 2021, 2019, até 2022, né? Nesse momento, as possibilidades de name rights estão sim sendo discutidas. O próprio Paulo Rogério Pinheiro já afirmou que depois que deixasse o Goiás, ficaria responsável por estes avanços no estádio da Serrinha. Outra coisa também que o torcedor reparou no jogo contra a Jataiense, onde ficam ali as tribunas do Goiás, né? Tinha uma construção nova, um aumento, por exemplo, da proteção contra a chuva e o sol vindo de cima, e atrás também uma, não sei ao certo, cara, um plástico, enfim, não sei ao certo, um material verde que consiga proteger muito bem o sol que vinha de lá, mas só no espaço dos convidados, né? É o Goiás fazendo aquilo que ele mais sabe, né? Tratar o torcedor de qualquer forma. Não existe nenhum avanço, nenhuma obra para o Goiás estender, por exemplo, aquela construção para o espaço família ou até mesmo nas cadeiras, tá? Acho que não é uma novidade para ninguém, mas como muitos perguntaram também, que ficou bonito e tudo mais, é só ali, no espaço dos convidados, né? Enfim, a Serrinha aqui, quando chove, você molha mesmo estando nas cadeiras, vem a chuva de frente, vem a chuva de trás, você pega sol mesmo estando lá no primeiro lugar da cadeira, é um estádio que eu gosto demais da conta, a localização é muito boa, o clima e tudo mais, mas se você não finalizar, se você não der um pouco mais de comodidade para o torcedor, que hoje, ah, mas o ingresso é muito barato, de fato é muito barato mesmo, mas hoje o torcedor ele pode ficar em casa, ele pode assistir o jogo na televisão dele, no ar-condicionado, no sofá, enfim, na cama, assistir qualquer outra coisa, um filme, sair para qualquer outro lugar, sabe? Então, essa questão do entretenimento também, a Goiás precisa encarar dessa forma e não vem oferecendo boas condições para o torcedor. O que mais me chateia é que não seria obras tão caras assim, sabe? De você tentar fazer um envelopamento no estádio, não completo, nada acústico, não, estou falando só de você proteger do sol, colocar aquelas tendas básicas que sempre teve lá na serrinha, cara, a gente está falando de 70 mil reais, sabe? você faz aí um avanço muito grande, 100 mil, 200 mil, dois meses de um salário de um pereba, né? Que atua aí no Goiás, enfim, mas aí para o torcedor também, eu não crio tantos expectativos, pode deixar a sua opinião sobre esse assunto. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e os links dos dois apoiadores da RT Facas e da Strike Bet, descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!